O que é cidadania para você? Para nós é ação. Participar de forma ativa para o desenvolvimento do Brasil. Colaborar para as mudanças que queremos na sociedade. Afinal, precisamos assumir nossa responsabilidade pela construção da vida pública. Nos engajar, sem deixar para o outro ou para depois. Quando a gente participa, assume um compromisso com a comunidade, com o país e todo mundo sai ganhando. E é assim, exercitando nossos direitos e deveres todos os dias, que fortalecemos a democracia. Há mais de 100 anos, a Votorantim tem um compromisso. Fazer com que cada pessoa desperte para o seu poder de melhorar o Brasil. Para isso, criou o programa Cidadania, que busca ampliar a participação cidadã. Transformar conhecimento em ação. O programa tem uma série de iniciativas que ajudam a conscientizar. Que ajudam a colocar em prática o nosso papel. Assumir nosso papel é dizer sim para o futuro em sociedade. A mudança começa pelas pessoas. Você pode e deve fazer parte dela. O programa Cidadania é um conjunto de iniciativas da Votorantim que tem o objetivo de ampliar a consciência cidadã e fomentar a participação ativa dos indivíduos na sociedade, fortalecendo a nossa cultura democrática. Acreditamos que cada pessoa tem o potencial de ser um agente de transformação e que o nosso dever como cidadão não termina com o voto, apenas começa. Uma das ações do programa Cidadania é este evento, o Cidadania em Cena. É um evento aberto, transmitido ao vivo no canal do YouTube do Instituto Votorantim. Teremos uma série de palestras e debates sobre os desafios atuais da democracia no Brasil e no mundo, o papel da educação política na formação de cidadãos conscientes, inclusão política e os desafios das eleições de 2020 em tempos de pandemia e fake news. Obrigado pela presença e um bom evento a todos e a todas. Programa Cidadania. Ampliar a participação cidadã, transformando conhecimento em ação. Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas de novo. Hoje é o quarto dia do Cidadania em Cena. Eu sou Rafael Poço e vou acompanhar vocês até o final hoje. Hoje o nosso tema, um tema bastante importante. A gente vai conversar hoje sobre o cenário das eleições municipais. É impossível falar sobre esse tema numa eleição que acontece em 2020 sem falar sobre fake news e também sem falar um pouco sobre pandemia. Como a pandemia, como as fake news podem, de certa forma, impactar ou como estarão presentes no debate público e no debate eleitoral em 2020. No nosso primeiro bloco de uma hora, nós temos quatro mini palestras com especialistas e depois disso a gente tem uma mesa bastante especial com convidados em que a gente vai debater alguns temas e vai refletir um pouco sobre os desafios e os caminhos possíveis para lidar com o tema das fake news nessa eleição. Para a gente começar, então, a nossa programação, eu quero chamar a nossa primeira palestrante, que é a professora Marta Mendes da Rocha, que ela é doutora em Ciência Política, professora da Universidade Federal de Juízo de Fora e atualmente coordena o Núcleo de Estudos sobre Política Local nessa universidade. Professora, uma boa tarde e bem-vinda.